Cabelo e barba, pega tanta coisa. O meu também pega. Meu Deus, meu Deus! Visita a surpresa. Tatal não é só o cantor que o Brasil ama, é também o pai da Bebeires. Ai, meu amor. Quando ele chegou, achei que ela era muito fã de alguma banda, enfim, do cantor, mas quando eu percebi o abraço, que era um abraço afetuoso, aí comecei a perceber que ela falou pai. Eu digo, nossa, eu conheci o pai. Ai, filha, saudade também de você. Saudade. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Esse é Carlos. Ficou mais tenso agora, viu? Do nada, chega o pai da menina que ele tá conhecendo. Que loucura, a cabeça dele deve ter ficado a mil. E a gente tá aqui nessa maluquice. É, sim. Eu te conheço. Foi um misto de emoção, né, porque eu já acordei bem diferente hoje. Tô tirando férias de vocês. Tô brincando, tô tirando férias. Férias forçadas. Mas eu tô tirando férias, mas com muita saudade. Porque a primeira coisa que eu falei, não foi? Foi. Que saudade de minha família. Fala desse painho. A conexão que eu tenho com meu pai é inexplicável. São muitas vertentes, muitas coisas que nos aproximam de uma forma muito grande. Por isso que eu digo que meu pai é meu melhor amigo. E você, velho? Tranquilo. Você é de onde? Eu sou de Salvador. Salvador, Bahia. Olha aqui, ó. As fitinhas do Bonfim. Entregou. As fitinhas do Bonfim. É que a gente não reconhece o nosso sotaque, né? Eu também não reconheci. Quando eu vi aqui, ó. Entregou logo. As fitinhas ele entregou, mas... Foi. Ela falou assim, você é de onde? Aí, ao mesmo tempo, eu tava tentando perceber o sotaque. Eu digo, pô, sotaque? Eu não tô percebendo o sotaque. E aí eu disse, Salvador, eu digo, não é possível. Foi engraçado, né? Eu falo, meu pai. Eu penso, mas eu falo, meu pai. Eu digo, vixi. Nem me preparou psicologicamente. Enquanto Carlos se vira com o sogrão, Paul e Atos ganham um date romântico. Mas vão ter que cozinhar. Bom, vamos lá. Vamos cozinhar juntos, então. Bora lá. E vamos pro date. Fechou. Tô preparada. Não sei. Ó, tu quer ir, sei lá, tomando um banho, alguma coisa assim. E eu vou dando uma adiantada aqui. Porque eu já tomei banho, então depois eu vou arrumar só meu cabelo. Tá, eu vou demorar mais. Tá. Então eu vou lá. E a gente fazendo frango e salada. Né? Tipo isso. Ai, meu Deus. É um espumante que eu vou ter que beber. Nossa, que mexe. Ai, eu tô amando tudo isso. E ó, presta atenção onde que a gente tá. Na nossa mesinha que a gente montou. Tchau. 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 Tchau.